Esse é o nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui no 3º Batalhão de Polícia Militares porque ontem à tarde foi realizada uma operação bate-grade aqui na cadeia pública de Pato Branco. Nós vamos conversar agora com o aspirante Conrado, vai trazer para nós os detalhes desta operação. Bom dia, aspirante, como que ocorreu então essa operação, quais foram os resultados, o que foi colhido desta operação. Olá, bom dia a todos. Ontem equipes da Polícia Militar, tanto da Rotam, Rocam e da Operações com Cães foram até a cadeia pública de Pato Branco e realizaram a revista carcerária naquele estabelecimento prisional denominado Batgrade. Então em revista ali nas celas onde ficam os detentos foram localizados diversos objetos dentre eles nove celulares, diversos carregadores também de aparelhos celulares, chaves de fenda também foram localizados três estoques, três chaves de boca, uma tesoura, cinco brocas e também um pacote de fumo naquele local. Um local, quem acompanhou ali pelo Facebook, Instagram do 3º Batalhão, pode ter um pouco de noção ali do vídeo de como que é lá dentro daquele estabelecimento. A gente pode perceber que os detentos estão bem agrupados ali naquele local então também dificultam um pouco a realização de buscas pelas equipes policiais militares, porém teve um resultado satisfatório. O objetivo desse tipo de operação, Asperante, é justamente coibir situações como a gente teve há alguns meses atrás de tentativa de fuga. Exatamente, por exemplo, através dos aparelhos celulares é que os detentos, eles podem comandar ali também tráficos mandar mensagem ou até mesmo ligar para outras pessoas para acabar jogando ali tantos drogas quanto fumo ou brocas, enfim, qualquer equipamento, qualquer aparelho ali para dentro do solário que a gente chama ali que é onde os detentos eles tomam sol, né? Então a gente já atendeu diversas situações ali, inclusive recentemente um menor foi apreendido nas proximidades ali da cadeia pública com uma mochila contendo diversos fumos, drogas, enfim já foram atendidas diversas situações na cadeia pública, então para coibir esse tipo de ação, né? Para evitar que os detentos fiquem com esses equipamentos proibidos ali pelo sistema carcerário a Polícia Militar auxiliou o DPEM na realização dessa revista ali nas celas da cadeia pública. Tá certo, então tá dado o recado nesta manhã de quarta-feira já e a gente traz então as informações para você aqui diretamente do DPEM, perdão, do terceiro batalhão sobre esta operação Bate Grade sobre a apreensão de vários materiais que estavam de pertence dos detentos e agora não estão mais, evitando então assim problemas na nossa cadeia pública a panela de pressão pronta a estourar a qualquer momento no centro da cidade.